Como as mulheres grávidas e as mamães de primeira viagem tem lidando com a situação da pandemia do coronavírus? Quais os cuidados que elas vêm adotando para proteger também os bebês? Vamos saber agora na reportagem da Fernanda Belo. Olha só que lindo o João Miguel de seis meses, todo brincalhão e sorridente. O bebê nasceu durante a pandemia e por conta desse momento as visitas para conhecer a criança estão mais restritas. Cuidados que a mamãe Ariadne fez questão de ter. Normalmente você aceita as visitas depois dos três meses, que eles tomaram as primeiras vacinas e está tudo bem. Mas por conta da pandemia a gente restringiu muito isso, foi mais questão de família mesmo, avós. Então a gente restringiu bem. Agora a gente deu uma flexibilizada sim, a gente dá uma volta, às vezes num parque. Num clube, no shopping. As mulheres que tiveram filhos recentemente e as grávidas, que fazem parte do grupo de risco da Covid-19, precisam redobrar os cuidados. Lavagem de mão, de uso de álcool gel, o uso de máscara, caso tenha alguma pessoa moradora da casa com algum sintoma gripal. E a preferência de isolamento dessa pessoa, do contato com a gestante ou com a mãe que acabou de ter o bebê e o bebezinho. Por conta da pandemia, muitos planos da Tayane, que está grávida de nove meses, precisaram mudar. Para montar o quartinho do bebê, por exemplo, vários itens foram comprados pela internet. Um exemplo é a decoração e até algumas roupinhas. Outra adaptação foram as tradicionais fotos da gestação. Os registros foram feitos pela própria família. Sempre desejei ter um fotógrafo no meu parto, sempre desejei fazer aquelas fotos externas com o fotógrafo. Então, coisas que eu sempre desejei e eu não consegui fazer. Mas eu acho que nesse momento a gente tem que pensar mais na minha saúde e na saúde dela. Então, tem coisas que a gente pode abrir mão, mesmo que seja um pouco triste. E uma coisa também que eu tive que fazer muito é compras pela internet. Porque como eu não consegui ir muito no centro por conta de aglomeração, então muita coisa que eu conseguia comprar pela internet, eu comprei. A Antonella deve chegar logo, logo e por aqui a expectativa é grande. A bolsa da maternidade, olha só, já está pronta. E quando a filhinha chegar, os cuidados que eram voltados para a mamãe passam para o bebê. A gente não vai evitar receber visita. A única pessoa que a gente vai receber são nossos pais mesmo, nossos irmãos, pessoas extremamente próximas. E o resto vai só ver por foto, por vídeo, porque a gente tem que ter esse cuidado. Até mais um bebê que ainda é frágil, tem que tomar vacina, essas coisas. Então, a gente vai evitar visitas. É um milagrinho e meio um caos, né? E a gente sabe que a chegada de uma criança sempre traz esperança, alegria, amor, né? E olha que boa notícia. No dia seguinte à gravação dessa reportagem, a Tayane, que a gente viu aí com um lindo barrigão, deu à luz. Nasceu a pequena Antonella. Olha que linda. A Antonella veio ao mundo com 47 centímetros, 2 quilos e 800 gramas. Parabéns à mamãe Tayane e ao papai Elton. Então, vamos lá.